A celebração foi realizada na paróquia São Pedro Apóstolo e reuniu muitos fiéis. A relíquia de São Francisco está em peregrinação e deve percorrer todas as comunidades franciscanas do Brasil em comemoração aos 800 anos da Ordem Franciscana e no momento está percorrendo o Paraná. Com muita alegria que a gente está recebendo essa relíquia porque já era para ter vindo, mas por causa da pandemia ela ficou parada e agora ela está caminhando nas fraternidades aqui do Paraná. Depois ela vai seguir para frente, mas por enquanto ela vai fazer que tem 29 fraternidades no Paraná e ela vai visitar todas elas. Então a gente está muito emocionado, muita alegria, ter muita fé. O nosso pai será afro, São Francisco. Receber a relíquia de São Francisco é motivo de muita alegria para os católicos, pois elas são sinais da presença do santo junto de nós. É uma alegria muito grande, uma honra para nós ter uma parte, ainda que tão pequena, do nosso pai São Francisco no meio de nós. É um momento de celebração que marca os 800 anos da Ordem Franciscana secular no mundo, na sua regra e junto com isso a gente celebra então o compromisso definitivo de quatro novas irmãs na Ordem Franciscana secular no dia de hoje. Para os católicos, uma relíquia é parte do corpo de um santo ou objetos que estiveram ou foram usados por estes, aos quais os católicos prestam veneração ou reverência. Para a gente entender, os santos participam da graça de Deus de um modo particular, pela vida que eles viveram, pelo papel que eles desempenharam também com a sua vida na história da salvação. Então, a gente entende que essas relíquias, elas são sinais da presença desse santo, desse exemplo e dessa intercessão junto de nós. No caso, a relíquia que nós estamos acolhendo na nossa paróquia é uma relíquia de primeiro grau, que é um fragmento do corpo do próprio São Francisco, é um fragmento do osso do fêmur. A gente tem relíquias por contato e aí quanto mais distante, vamos dizer, seria uma relíquia menor, essa seria uma relíquia de maior importância por fazer parte do próprio corpo dele. Mas é um sinal sacramental dessa presença de Francisco no meio de nós também.